Muitos animais morrem todo ano devido à intoxicação por plantas tóxicas, tá? Principalmente aí os bovinos. E no vídeo de hoje a gente vai tratar exatamente desse tema, quais que são essas plantas tóxicas para os bovinos e o que a gente pode fazer para contornar este problema. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Jonathan por aqui, se já gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e também ainda ativa as notificações no sininho que tem aqui embaixo para você sempre ser lembrado quando sair vídeos novos aqui do canal, tá? Vamos lá então, qual que é esse problema que nós temos hoje? Estima-se que no Brasil cerca de 5% da população bovina morre anualmente sem o aproveitamento comercial. Então tem problemas sanitários, tem uma série de problemas aí que 5% morre sem ir para o frigorífico. E desses 5%, de 10% a 14% são ocasionados por plantas tóxicas. Então isso é um problema muito grande que com pequenas coisas que podem ser feitas lá na lavoura, lá no pasto, você pode diminuir muitos problemas com intoxicação por plantas, tá? Lembrando sempre que eu não vou dar nenhum tratamento aqui, até porque não é uma especialização minha, então você tem que procurar um veterinário. Mas você pode tomar algumas medidas de controle para que essas plantas não apareçam lá no seu pasto, né? Lá na sua área de criação dos animais e algumas medidas de controle se elas aparecerem. E eu fiz um cálculo aqui com base no tamanho do rebanho brasileiro, que hoje é de 213 milhões de cabeças de bovinos. Com esses dados aqui, cerca de 5% morrem, então nós temos que 10.650.000 cabeças morrem anualmente no Brasil sem esse aproveitamento comercial. E dessas 10 milhões, 1.065.000 são mortas por intoxicação de plantas. Então olha só como que é um problema grande, tá? Esse número aqui varia um pouco, mas sem dúvida é um problema muito grave que nós temos e deve ser tomada algumas medidas para controle, até porque centenas de milhares de reais todos os anos de prejuízo atingem os produtores rurais, né? Só com a intoxicação por plantas, dos animais de bovinos. Mas pode ser também de ovinos, pode ser também de equinos, tá? A primeira que eu gostaria de destacar para vocês aqui é uma planta que tem por nome comum, um tal, é cafezinho. Então ela também é a planta tóxica mais presente, ela é presente praticamente no Brasil inteiro e é a que mais causa mortes de animais, tá? Então ela causa também a morte súbita de bovinos. Então o animal ingere esta planta e ele já, ele depois de algum tempo, dependendo da quantidade também que ele ingeriu, ele vai estar entrando em óbito e não tem muito o que fazer quando são observados os sintomas. Tem uma alta palatabilidade, tá? E também é altamente tóxica. Então o animal ele gosta de comer, para ele parece uma coisa boa, porém como ele é muito tóxica, ela leva então esses bovinos a óbito e aí é um problema muito grande. E os bovinos então eles começam a se movimentar, né? E aí eles podem sofrer de morte súbita através da ingestão de cafezinho. Então tem que ser chamado um veterinário, quando se observa que existe a ocorrência desta planta lá na tua lavoura, né? Lá na tua área de pastejo, para que se tome algumas medidas aí para tentar preservar ainda a vida do animal, para que ele não venha entrar em óbito e aí tenha prejuízo, tá? A segunda é muito comum aqui para a região sul, é chamada a Maria Mole, tá? A Senécio SPP. O que ocorre aqui, pessoal? Esta planta aqui, ó, muito popular, mesmo aqui nos estados do sul, e ela pode ocorrer intoxicação por silagem, os animais podem ser intoxicados por silagem que contém a Senécio. Então isso é algo muito grave, porque aí o animal não vai estar nem indo lá para a área onde tem esta planta, você mesmo vai estar levando para o animal uma silagem intoxicada pela planta. Então tem que se tomar cuidado, inclusive em áreas onde você faz silagem ou faz feno ou alguma coisa para os animais, para que não haja também a presença destas plantas, não só no pastejo, mas também quando vai fazer silagem ou fenação. tem um efeito cumulativo, então ela se acumula no organismo do animal ao longo do tempo, então isso é um problema muito grave, e todas as partes da planta são tóxicas, tanto da parte verde como da seca, então não adianta só fazer a dessecagem, mas também você tem que retirar essas plantas da área onde os animais estão pastejando, da área onde é acessível para eles, para que os animais não venham a comer mesmo a planta seca e também se intoxicar e entrar em um óbito. Então os animais apresentam uma anorexia progressiva e fortes contrações abdominais também, e dependendo da quantidade de ingestão de maria mole, pode ser com que o animal também entre em óbito. Outra planta é chamada Samambaia das tapeiras. Eu já falei desta planta no vídeo anterior, de plantas indicadoras de pH, é uma planta que indica solos bem ácidos, mas que tem uma ocorrência muito comum no Brasil inteiro. Então você consegue observar essa Samambaia das tapeiras no Brasil inteiro, principalmente em solos ácidos, e ela é altamente tóxica também para os animais. E ela tem uma toxicidade maior aqui na brotação e no rizoma. O rizoma é um caule horizontal que cresce ali, e se o animal consumir, ele também tem teores tóxicos mais altos que podem aumentar as complicações quanto a isso. E tem efeitos radiomiméticos. Seria efeitos parecidos, mimetizados com uma radiação, e também são cancerígenos. Então os animais ali, eles vão desenvolver uma série de problemas, inclusive tumores na bexiga. E isso daí é um problema que vai evoluindo até causar a morte do animal. E geralmente se é ingerida quando existe uma insuficiência de alimento fibroso. Então quando os animais têm uma alimentação pobre, estão em um pasto degradado, se tem também uma maior probabilidade com que eles vão se alimentar com esse tipo de plantas. Nem todas têm uma palatabilidade muito boa, mas às vezes são utilizadas pelos animais como um recurso quando está faltando alimento para eles. Então tem que se atentar a isso também. Outra, crotalária, ou chique-chique conhecida com o nome popular. Algumas espécies apresentam quadro de insuficiência respiratória e hepática crônica. O que acontece? Existem muitas espécies de crotalária no Brasil. Muitas espécies mesmo. Inclusive é uma das plantas que a gente indica para adubação verde. Mas ela também é uma planta que pode ser tóxica para os bovinos, causando insuficiência respiratória. Ela tem quantidades tóxicas aí de 20 a 80 quilos. Então assim, não é rapidamente, não é com pouca quantidade que ela tem um efeito tóxico mortal para os bovinos. Mas ela tem efeitos parecidos com o senécio, com a maria mole. E tem que se tomar cuidado, como eu disse, essa planta é utilizada para adubação verde. Então muitas propriedades fazem uso dela, inclusive para controle de nematóides no solo. Então ela é uma planta razoavelmente bem propagada pelo Brasil. Outra, mamona. A mamona é muito conhecida, muito propagada também pelo Nordeste Brasileiro, Centro-Oeste. E intoxicação quando existe a falta de fibras na quantidade necessária. Aquilo que eu falei, quando o animal não tem uma alimentação adequada, adaptando comida para ele, ele também vai procurar em outras plantas próximas, mesmo aquelas que não sejam tão boas para ele comer. Mas essas plantas sendo tóxicas, ele vai se contaminar e ele pode até morrer. Então ele não possui um efeito cumulativo. E o animal apresenta um quadro de inquietação. Ele anda meio desequilibrado, ele também apresenta alguns tremores. E tem uma quantidade letal relativamente baixa. Em torno de 20 gramas de folhas frescas ou 2 gramas de sementes por quilo de peso vivo. Então você vê que mesmo o animal consumindo pouco da planta, já pode ser com que ele desenvolva um quadro que leve ao óbito. Então isso é um problema realmente muito grave. Eu vou deixar na descrição deste vídeo, alguns materiais aqui, alguns PDFs, artigos acadêmicos, que você pode se aprofundar mais nesse tema. Ler mais como que funciona no metabolismo do animal. E aí também você consegue identificar melhor quais que são os sintomas que os animais têm quando ingerem essas plantas tóxicas. E como que você pode estar fazendo o controle de uma maneira muito simples na propriedade. Então cercar as áreas de pastejo, que você tenha bem cercado, bem delimitado onde o gado vai fazer o pastejo ou não, para que eles não tenham acesso a áreas onde existe a presença dessas plantas tóxicas. Asegurar que as áreas de silagem não tenham presença também dessas plantas tóxicas. Então mesmo que você tenha um milho lá, você tenha uma aveia para afenação, você tenha uma outra planta que vai servir de alimentos para os animais, que você tenha cuidado para que ela não exista uma infestação com essas plantas tóxicas. Isso é muito importante também. E observar as áreas e fazer o controle manual. O que é isso? Eu até estava vendo um vídeo esses dias na Nova Zelândia, como lá eles produzem muito leite, tem uma bovinocultura de leite muito avançada. Lá um cara pega uma moto e vai pelo campo observando onde é que tem essas plantas daninhas, essas plantas tóxicas para os animais e ele vai retirando com uma inchada, ele vai retirando manualmente. Quando você faz isso na tua área de pastejo, você não deixa essas plantas sementarem. Então quando uma planta dessa tóxica começa a sementar sobre a tua área de pastejo, ela também vai aumentar ali o campo, a reserva de sementes. E nos outros anos você pode ter problemas, inclusive maiores, com plantas tóxicas. Então é muito importante fazer o controle e não deixar essas plantas sementarem na tua área e fazer também o monitoramento sempre para não ter problema com isso. E também um pasto bem estabelecido, com sementes de qualidade, bem adubado, você vai reduzir muito problemas com plantas tóxicas também. Então não é algo difícil de ser feito, não é algo impossível, é só alguns cuidados que você pode tomar aí que vai reduzir e muito problemas com gado intoxicado e aí quando ele morre é um prejuízo muito grande. E observar sempre o gado, né? Como é que ele está, como é que está... Se ele está muito agitado, se começa a ver alguma coisa diferente dele, ele começa a emagrecer, ele começa a ter tremores, ele começa a ter convulsões, enfim. Tudo isso pode ser sinal de plantas tóxicas, sempre que o animal apresentar comportamento fora do normal, você pode chamar um veterinário então aí para estar verificando se é um sintoma de uma doença tóxica ou não. E aí você tem que procurar onde é que está esse foco aí de plantas tóxicas e fazer o controle para que outros animais não sejam contaminados. Tá ok, pessoal? Ficam os links aí para vocês consultarem, para vocês lerem, inclusive esse aqui é um artigo acadêmico muito interessante sobre Maria Mole, você pode acessar aí com os links na descrição. Muito obrigado, até uma próxima, deixa um like, também se inscreva no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho